Vota a salva já! 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 O senhor poderia falar com a sua mãe? Também? A mesma coisa que o senhor falou lá dentro? Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público e as duas promotoras, executivo, representando as escolas particulares recentemente. E, de lá, o Estado está no start para poder começar um plano para a volta às aulas. Então, o senhor está procurando a secretária para ver o que já está, como é que está o plano para a volta às aulas na cidade, mas que volte com segurança. A nossa preocupação é que os meninos possam voltar, que estão perdendo o período mais importante da infância deles em casa, mas também que eles, ao abraçar o avô, não levem risco nenhum para dentro de casa. Então, vamos... Mas a vacina não tem comprovação que segura totalmente, né? A milhão delas é 76, 30 anos. A gente abre o estado, tá? A escola desde janeiro voltou para crianças de primeiro ano e não teve nenhuma contaminação. A nossa disposição não é ir para o embate, nós vamos tentar ajudar. É isso que é a nossa proposta. Eu estou querendo justificar, porque já tem cidades, o estado voltou e aqui está acomodada. Então, a gente... A Câmara vai ser mais um ator para ajudar. Sim, a gente conta, a gente está aqui precisando disso. Nós estamos tão flexíveis, nós abrimos a palavra para a Câmara hoje, falamos, ouvimos e vamos levar. Inclusive, assim, já tem vários estudos, né? Assim, é... Já justificando isso, da questão de não correr risco, né? A criança é a que é menor que transmite o vírus, né? Pediatras aí, estudiosos aí na área, já relatando que é mais fácil um adulto que sai para trabalhar levar o Covid para casa do que a criança. A gente tem vários estudos já nessa área, né? O que a gente quiser ajudar, nós vamos estar falando com o prefeito, falando com a secretária, ouvindo as diretrizes do estado, temos que respeitar tudo isso também. Mas a nossa participação é só fazer a conta que nós vamos estar dispostos a fazer, colocar uma câmara de discussão, como fizemos aqui hoje, receber todos os braços abertos aqui, para tentar ajudar naquilo que a gente puder. Muito obrigada. Muito obrigada. Contamos com a ajuda de vocês. Podem, contamos. Obrigada. Quero agradecer aqui alguns vereadores, que eu não sei o nome, que nos atenderam hoje na Câmara Municipal, a respeito do posicionamento voltas-aulas para os nossos filhos. Nós estamos aqui também, poucas mães, manifestando a respeito desse assunto. Obrigada a alguns vereadores que nos deram a voz e ouviram. E nós estamos aqui, esperando a resposta do senhor prefeito, a respeito de quando e um posicionamento à volta às aulas dos nossos filhos. Porque educação é prioridade. Nós precisamos com o posicionamento. Porque tudo está voltando. A gente pode marcar uma reunião? Tem que vir amanhã e agendar. Nós defendemos a Deus. A gente está pedindo socorro. Pois é, mas o socorro é com calo, o socorro é conversável, o socorro é conversável e resolve lá no Pé do Rei, porque lá tem essa cutinha. Mas lá eles não deram nem oportunidade, né? Quando foi a reunião de escola, ele pediu três representantes à Pé do Sul. Aí as escolas levaram só ele, levam milhões de representantes deles. E assim, tudo foi formando e a gente. Deuplanado ao lugar de BerlimIX. Tem um dia marcado para a gente conversar. Vão estar todas juntas de uma manhã. Vão aje na balança! Vão para a aula já! 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 Volta a aula já! Então vem aqui a mesa diretora, vai marcar a reunião e vai falar que está aqui que a gente já jorou na cama, vai tentar resolver o que ele tem que encontrar. vocês vão trazer o que? ... 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 Então o mar está reunindo. Aí você vai chamar o pessoal do programa e o irmão que faz, tem um grande jeito que nós vamos, nós vem e ele está fazendo o que foi. Hoje eu vim aqui para o mar e o pai vai falar isso. Eu não consigo fazer o mar e eu não consigo fazer o mar. Eu não consigo fazer o mar e eu não consigo fazer o mar, mas eu consigo fazer o mar. Agora, a gente só tem que ver aqui, que é engraçado, a gente tem que fazer.